Na porta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nenhuma movimentação de visitantes neste domingo. Até o ônibus estava vazio. É que a visitação em todas as unidades prisionais de Goiás está suspensa por pelo menos 15 dias. A medida foi tomada para contenção de riscos de transmissão do coronavírus entre detentos e segue orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, DGPA, informou por meio de nota que a medida de prevenção vale também para entrega particular de alimentos e produtos de higiene, a chamada COBAL, aos detentos. Tudo pelo menos pelos próximos 15 dias. O ato normativo foi publicado na última sexta-feira no site da instituição. Portanto, vai até o dia 28 de março. Judiciário, Ministério Público, Defensoria e OAB também foram informados. Outras medidas de prevenção vão ser adotadas. Além disso, o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia deve preparar uma estrutura para atender casos de coronavírus que possam surgir. O Acá de Aceres de Goiânia deve preparar uma estrutura para o nosso corpo. O Acá de Aceres de Goiânia deve preparar uma estrutura para a nova estrutura para a nova estrutura para a nova estrutura. Obrigado.